Next level rima esperta Cansei de comer quieta Um além de tipo completa Dá um bomb tipo profeta Ironia tipo de quebra Eles pensam que eu sou cobra Vamo passear na minha toca Quebra com essas vistas sofoca Big Mike começa, trinta segundos direito de ataque Gullio responde, sete jantins na nave Vem assim ó Chama bigão Chama bigão Chama bigão Boa noite, boa noite hein Faz a pose Olha o flash Mata esse cara no track Vai Mais alto tio Faz a pose Mata esse cara no track Mata esse cara no track Vim pra provar que a morte Tiretada mas não falha Ih, se para a pose cê veio colando E cê encontrou a morte na batalha Porque desse jeito eu vou cortando Pode chamar até de flow navalha Cê tenta até me intimidar Vem pra frente mas no fim você joga toalha Ei, não me intimida Sabe se olhar a quem é de artista Mas dessa vez eu vou fazer outra coisa Vou deixar seu sangue espalhado na pista Seguida a última edição Você foi o finalista Mas eu vim te bater e provar que você é só mais notícia sensacionalista Ei, ta vendo eu sou meu mano Eu não to falando nem que você vai virar E nessa fita você insiste até encarar Cê pode me olhar Sabe mano que no meu olho tem o reflexo da vida Entrar no meu olhar é muito fácil Difícil depois de entrar acha a saída Nossa E ai Falou mão pra cima geral na humildade Mão pra cima geral ta ligado Vem geral vem Vem geral Mata esse cara no trepo Mata esse cara no trepo Mata esse cara no trepo Mais alto e mata esse cara no trepo Mata esse cara no trepo Mata esse cara no trepo Ei, 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 ei Sinceramente mano acho que você ta maluco Você fala que eu sou isso Viu que eu fiz pro Pernambuco Fala que é morte mano Entendo proceder bati no peito Ensinei a ela o que é viver Vem só você não pega Na rima que eu to fazendo Vem que a base que eu encaixo Mandando nesse momento Porque agora você não some Antes eu era no anonimato Hoje as ruas sabem meu nome Ó, isso que eu faço Poucos vão pegar Sabe que na rima meu mano eu vou improvisar Porque pra fazer freestyle aqui eu sou sensei Eu sumo lá da mídia A semana passada eu eternizei E vamos lá Esse foi o primeiro round família Palmas pra esse primeiro round Cês tem o topo velho Não ta frio não mano O baú ta da hora Cês tão aparecendo aqui ó Isso é louco mano Barulho para assim mas ter Big Michael Gol 1 a 0 Big Michael Certo Ó uma coisa que eu vou pedir pra vocês mano Participem da votação mano Mano escolhe um velho E grita velho Não é pra esguelar e perder a voz Pode fazer só um barulhinho assim ó Ouuuu Já ajuda Tá mano Se juntar um ou com um ou do outro Com um ou do outro Vira um ou do outro Vira um ou legal Então é poucas 9 mil pessoas online 9 mil pessoas online 9 mil pessoas online Aqui na nossa Twitch Transmissão ao vivo Terceiro lugar no país Galera Uma salva de palmas pra todo mundo que ta presente Proceder Xabra Xabra Vamos compartilhar essa live aí mano Vamos ficar top 1 de novo Uhul Terminou começa amigão Ah não É o Gudo que terminou né Então vai Gudo ó Aqui vai Vão pra cima que eu vou garantir um ataque É isso mesmo pra cima Vão pra cima que eu vou garantir um ataque Tá ligado? Ó Ó Assim ó MC que é MC tem que manter o proceder Batalha né rolê Batalha né rolê Vês MC que é MC tem que manter o proceder Batalha né rolê Batalha né rolê Aí cê vê o que eu to fazendo agora no momento Fazendo freestyle mandando na instrumental Por isso que eu faço teu tormento Antes nem apostava e me hoje diz que eu vou pro nacional Ó só Falei no ataque no improvisado É o atacante ali no pênalti é Roberto Baggio Ó só A rima você cai você não é mais Vai tentar me atacar mas não vai mandar mais Porque agora a ideia nem a toa Me eternizo né porque eu sou rei é pela minha coroa Ó só A rima aqui é constante Tudo que eu vou mandando freestyle agora que é estonteante Esse cara só assiste anime Eu falo que é constante mas agora eu te acabo sou constantine Pois tudo que eu faço eu mando nesse proceder Não garante com teu rap eu quero ver tu responder Vem 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 Tá geral rendido Tá geral rendido Bota a mão pro alto Seu bitch é de bandido Mas tá geral rendido Tá geral rendido De volta a mão pro alto Seu bitch é de bandido Me perguntando Responda Não se ataque Eu tava quieto escutando Aprenda a escutar Você saber responder Você não soube escutar E de dois a zero vai perder Então Tá vendo só colega Que agora é uma batalha A que você se entrega Do que que importa O número de seguidores no Instagram Jolê não tinha vários e foi muito pelo fã O do que eu espero Oh my god O do que você. Boa Com vocês família Parulo para as rimas de Gol Yo Big Mike Big Mike próxima fase Mano, satisfação de verdade que eu lá aqui, tá ligado Mano, de uma semana pra cá minha vida mudou bastante, tá ligado Gente que disse que nem me conhecia até eu tirar da depressão, tá ligado Mano, nunca desacreditei nos seus sonhos, tá ligado Porque, tipo, tudo que eu tô fazendo aqui, mano, foi algo que eu sonhei E hoje em dia eu consigo realizar E você que pensa em sonhar isso, mano, você pode realizar, tá ligado Hoje eu perdi na primeira fase, mas tranquilo, tá ligado Minha mensagem eu passei Aí, dona Eliana, nós chegou, tá ligado Te amo, mãe É isso Nem preciso de velocidade Eu conheço todas as ruas da minha cidade Direturas querem me encontrar Mas tô na ilusão, eu juro que isso do Itaja Joga mais coldém nessas praias Tudo roxo, observa a noite